Dash Skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. O primeiro e único mercado de skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Um salve. O Ferazez ele é muito humilde. Esse é o erro dele. Esse é o erro dele. Tem ninguém aí ou zumbi? Cara, tá todo mundo jogando campeonato de Valorant aqui, mano. Eu não acho ninguém. Não, errou, errou. Tá com os amigos errados. Deleta da sua frente agora, irmão. Agora. Agora. Deleta. É o confronto do dia e confronto do almoço ou da manhã. A bala que eu tomei eu já deixei para a Valve. Já viu as balas que você já deu? Já. Olha lá. Tá morto um já. Que isso? Tem meio. Nossa. Esse ferro aí é da 25 de março. Aí embaixo, embaixo, Wave. Cê é cego, Phil? Cê tá perguntando qual que é a sua dieta. Mano, eu já falei. O pessoal não entende. É o bulking infinito, véi. Não para de fazer bulking até o resto da vida, véi. Mano, é bom, véi. O que você toma assim de suplemento? Suplemento? Coca Zero. Café. Dois jogos. Que mais? Acho que é por aí, né? E exercício? O que você recomenda assim para a galera? Olha, geralmente eu escrevo no teclado e no mouse. É um exercício aí de dedos bastante forte. Intenso, viu? Tem essa também aí no braço, né? Esse aí pega o... Aqui, né? Pega o ombro, pega aqui o... 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 Tristo, velho. Tristo, filhão. É, tá ligado assim. É, pode botar uma foto. O Fê, que dia que o Fallen vai se aposentar mesmo para eu entrar aí de gel? Pô, velho. Pô, velho. Não é moral. Se ele fizer dois faggol... Tomou tag, primo. O Miguel fazendo papel. Pô, smoke top. Paca esse smoke, Miguel. Ó, bolota vararia também. Miguel, a noção dele tá igual a delícia, a noção. Ô, Félix, sem maldade. Você ficou me devendo a 100 mil dólares por dois anos. Nossa. Acabou. Ô, não foi não? Acho que não. Não foi. Ô, tio, sem maldade. O Félix ficou me devido, juro por Deus. O Félix me deveu 100 mil dólares por dois anos. Mas eu paguei. Depois de dois anos. Dois anos, aonde? Foi quanto? Será que demorou tudo isso? Não demorou. Lógico, tio. O cara demorou dois anos. Botou alguma coisa? Tá, tá fundo aqui, dentro do bombe, ah. Tô, uma HS. 160. E aí? Dentro do bombe? É, dentro do bombe. Eu quero sair, meu amigo. Eu quero sair, véi. Moral, véi. Tá estrolando? Ai, do teu. Toma. É, gordão, né, véi? Ó, eita. O banco, o banco, o banco. É isso, moleque. Vai aí. Muito obrigado. O Wave, você sabe esbocair, Diego. Onde é o Wave? Ó, não. Que isso, pô. Vai palácio de lá, ó. Félix, Boltz. Agora que o Bambak não apareça. Mas daí não tem uma parceria assim nos lucros? O Boltz não me dá nada. Não tem. Mas se você quiser dar um rage aí pra aumentar os view, a gente conversa. Tá muito calmo. Assim não gera um conteúdo bacana. A gente tava esperando assim um... Mano, um soco na cara. Ficou medo, cara. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo juntos. Tá. Assistindo aqui pra desopilar um pouco. Tá aí, mano. Vamos passar por essa juntos. Tamo juntos. Ó lá. Ai. F. Ah, meu amigo, meu amigo. Acabei. Eita. Que isso? É crise. O Broke passou o Boltzera, velho. Tão querendo derrubar o homem. Meu Deus do céu. Broke, o que você fez, meu irmão? Aí não, velho. Aí não, mano. Mano, que round é esse? CS tier 1. Ômega Lu, velho. Você tá de smoke. There's no point flashback. Deploy flashback. Smocar o A aqui, hein, rapaziada. Throwing fire. O trabalho do jogo acabou naquele lance. Ó o Source 2 aí. Vazou o Source 2. Tá aí, ó. Brasileirinho perguntando como é que seria o Source 2. Está aí. Vazada aí. Exposed aí. As imagens do Source 2 aí na sua tela. O Source 2 vai ter bomba de fumaça amarela. Vai ter jogador azul. Vai dar pra ver pelas paredes. A Valve tá correndo atrás aí, ó. O Source 2. É, ó. No meio do jogo, mano. Pô, no meio do jogo. Tem uma análise, velho. Ah, você tá de brincadeira, SL. Sério mesmo, velho. Eu fui louco pegar a faca pra mim. Pra mim ver como que era a faca. E peguei a faca. E em troca eu dei uma arma minha. Falei, ah, eu sei que faca é uma coisa que eu não tenho. Aquela faca curvadinha assim, ó. Quando eu fui ver, não era faca. Era um grafite de faca. Ah, vai pra mim. Tô com a estrada minha. Tô com o fundo. Solo. Três. Três fundo, três fundo. Bang. Não tem, né? Tem um. Mais dois, mais dois. Tem dois. Mais um morto. Bang. 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 Gorda. 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 Gorda, gorda, gorda. Gorda. Tô com o fundo. Pô, a Nicola. Cadê esse quarto? Chama. Dá patinha, dá patinha. Ó. Nossa, um dia eu comprei um pastel de carne Veio um pastel de queijo Eu fui lá e falei, ó, me leva o pastel de queijo Que esse é de carne Só que daí, na verdade, tinha levado sim o de queijo Só que aí a outra pessoa pegou o meu pastel de queijo Só que eu falei, não, mas esse aqui eu não vou comer Me dá o de queijo aí, troca comigo Ela falou, ah, mas agora já tá fria o seu E você já deu uma mordida Eu falei, lógico, como é que eu vou saber que tem queijo lá dentro? Se o pastel vem fechado Eu tive que morder pra ver o que tinha lá dentro Liver on this flank And he's trying to buy some time Jame turns around, but Mir does land the killing blow Still a 1v2 required Gonna go ahead and drop this smoke Not the most helpful, though This is gonna allow for a pool cross He tries to plant inside it Kicker going up and over Man, what a life is that Howard, uh Sonhar, o que mais custa é quando não busca Se arrepende e se opusca A dor é fagulha se você quiser Importa andar mesmo cedo a pé Ver a tristeza é mais difícil Quando ela está pra trás de um sorriso Não leve consigo Toda essa mágoa desabafa Se rir e vença pela raiva Entenda a falha